Uma das coisas que mais chama a atenção é a música, mas o bordão, o barulho é esse, é algo que chama bastante a atenção. De onde é que surgiu esse bordão, o barulho é esse? Cara, o barulho é esse eu fiz esse bordão no Forro Giga. Pode ver que eu postei no meu Instagram o CD do Forro Giga volume 1, volume 2, as capinhas já tinham o barulho é esse. É, eu vi embaixo. Antes do Forro Boys existir. Aí quando eu saí do Forro Giga eu levei isso comigo pro Forro Boys. E quando eu saí do Forro Boys eu trouxe comigo pra carreira solo. Só que hoje, hoje não se usa muito mais o bordão, né? É, exatamente. Pode ver que as bandas não usam mais. Pode ver que nas minhas artes hoje eu já tô usando só o Thiago e o Jonathan, não tô mais colocando barulho é esse. Não que eu não goste desse bordão, pra mim tem um valor sentimental grande, eu carrego comigo desde quando eu comecei. Mas infelizmente a gente tem que seguir o mercado, né? Exatamente. De acordo com o mercado. Então assim, hoje não se usa mais muito bordão, slogan, essas coisas. Mas eu acabei que eu tô parando de usar uns poucos. Mas eu criei isso lá no começo da minha carreira. Eu nem me lembro de onde é que foi que eu tirei isso. Não me lembro. Aí em 2017 você foi pra carreira solo. Qual assim o desafio também da carreira solo assim que você poxa? O desafio da carreira solo, o meu maior medo era de não dar certo, né? A banda tava num momento muito bom. Me lembro aqui na minha saída, tava tocando muito a música Baladeiro, do nosso CD volume 6 lá no Fora Boys. Baladeiro, chavequeiro. Então tava tocando muito na música, na composição minha, na minha voz. E assim, a banda tava muito bem. E eu tava bem dentro da banda, né? Então assim, a música minha, na minha voz, tava tocando muito. E aí eu fiquei com muita pena de sair da banda naquele momento. De sair da banda naquele momento. Mas também eu achei que fosse um momento que eu poderia ter mais chances de acertar. Se eu saísse. Porque como eu tava bem, eu tava em alta. Quando temos pessoas tocando na boca da galera e tal, as pessoas acabam que querem te ver. Querem ser o show. Eu acho que se eu sair nesse momento, existe uma chance maior de dar certo. Então assim, mas foi um tudo ou nada. Eu não tinha essa certeza, né? Eu tinha essa insegurança. Eu acho que o meu maior desafio na carreira solo foi o medo de dar tudo errado. E tudo por água abaixo, né? Eu tinha esse medo, essa insegurança. Mas aí, quando eu lancei o primeiro CD, antes mesmo de sair da banda. Faltando alguns meses, seis meses pra minha saída. Eu lancei o CD Carreira Solo. E logo tocou muito a música Cada Minuto, a música Amor de Piriguete. Inclusive são as duas de mais visualizações no meu canal hoje. Mas cada minuto tá com 26 milhões. Amor de Piriguete com 23 milhões. Então essas duas tocaram muito e acabou tirando esse medo. Me deu uma injeção de ânimo. Mas foi muito desafiador. Sem dúvida nenhuma. E também eu não tinha encarado ainda, assim, de maneira contínua, né? Uma plateia sozinho. Em alguns momentos da banda lá, um adoecia, o outro a gente fazia show sozinho, né? Próxima minha saída mesmo, o Roger adoeceu. Acho que teve algum problema no rosto. Que não pôde fazer show durante um mês. Eu fiquei o mês inteiro fazendo show sozinho. E... Então assim, tudo foi desafiador pra mim, né? Mas o importante é que tudo deu certo. A galera abraçou, só tem a agradecer aí todo mundo. Não tem nada pra falar de ruim ou que tivesse estado errado na carreira solo. Deu tudo certo, assim. Acho que era uma coisa mesmo... A gente não entende, as pessoas não entendem no começo, né? Por que as coisas acontecem e a gente fica se perguntando por que. Uns ficaram julgando que era o olho grande do TJ, que queria... Mas assim, a gente hoje entende que era planos de Deus, né? Exatamente. Olha a dimensão que o projeto tá hoje. Olha o quanto eu tenho crescido no mercado. Então assim, eu acho que nada acontece contra a vontade de Deus, assim. Eu acho que era um tempo de Deus pra acontecer aquilo. Foi difícil a minha saída do Forro Boys. Eu me lembro que nos primeiros dias que eu dei a notícia, eu fiquei mal. Porque era uma coisa que eu tinha muito amor, né? A banda que me fez ficar reconhecido. Então assim, não foi fácil pra mim tomar aquela decisão. Mas foi tomada no momento certo, na hora certa. Nada deu errado até hoje. Deus providenciou tudo que faltava. E a gente tem crescido muito no mercado aí. Então assim, eu acho que era o tempo de Deus pra aquilo.